Se eu também consegui, você consegue. Tente! Acabei de deixar aqui mais uma receita na airfryer. Airfryer é uma excelente maneira, é um instrumento sensacional para você. Agora eu estou fazendo ali um fraldinho em cubos acebolado. Fiz toda a preparação, já deixei ali. E a cebola eu coloco um pouquinho mais à frente, porque senão a cebola assa mais rápido e ela vai ou murchar ou vai queimar. Beleza? Espero que você tenha gostado. Fica aí, fica a dica. Você corta uma ou duas cebolas em rodelas. Depois você corta a sua fraldinha a favor da fibra, fazendo pequenos cubos. Faz os temperos que você quiser. Põe pimenta do reino, ponha os condimentos do seu gosto, é claro, aqueles que combinam com carne. E coloque na sua airfryer a 180 graus. Coloque 30 minutos, depois você vira e coloca mais 30. É isso aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!